As primeiras partidas da competição já começaram a ser disputadas. O objetivo das Olimpíadas é desenvolver a prática esportiva dentro da universidade. A universidade sempre busca a formação integral do profissional. E dentro dessa formação o aspecto físico é muito importante, porque se quer formar profissionais que estejam bem, tanto cognitivamente como fisicamente, para desempenhar suas funções no seu campo de trabalho. A prática esportiva, o esporte dentro da Unisul vai voltar para ter o viés acadêmico. E a importância é que se crie esse hábito, essa cultura aqui dentro da universidade para que possa se propagar para toda a comunidade. A gente vê com jogos de interfase como esse, como propulsor para que essa cultura seja disseminada aqui dentro. As Olimpíadas da Unisul terão três etapas. A primeira será a Interfases, nos meses de maio e junho. Em agosto e setembro serão realizados os Jogos Intercursos. Após estas fases, os vencedores irão disputar os Intercampi, em outubro. É fundamental, né, porque nós somos acadêmicos de educação física, então a gente tem que introduzir o esporte não só na universidade como na sociedade. Na abertura do Interfases do curso de Educação Física, foi realizada a demonstração de uma modalidade esportiva pouco conhecida. Corfebol é uma modalidade holandesa que mistura um pouco do basquete e do handebol.